Gentalha, gentalha! Pfff! Você vai com a minha cara? Ai! Cole-se, cole-se, cole-se! Você me deixa louco! Bem, como eu sempre digo, a música é uma arte por excelência. E o senhor, então, tem a ousadia de levantar a mão para ele na minha presença? Fiz pastelzinho, bolinho, balinha, tudo. Mas, o que esse cachorro tá fazendo aqui? Sai, sataná! E da próxima vez que quiser andar de triciclo, vai usar a cadeira de rodas da sua avó. Vamos, tesouro, não se misture com essa gentalha. A 200 metros, vire a direita... Não, não, não quer dizer, é vire a esquerda, senão você vai se perder. Nossa! Não contavam com minha astúcia, né? Esse é o Chaves. O Chaves é um chapulhinho, né? Foi sem querer, querendo. Esse é o Chaves. Ah, boa noite. Eu quero informação, eu tô precisando de um empréstimo. Eu tô em dificuldade, que eu tô devendo 14 meses de aluguel. Como não, Chaves? Eu te dou até mais, se me fizeram esse favor, ouviu? Ah, o Chompers! Ah, o sargento tinha razão. Quando ele disse que se tratava de um amigo nosso, o Chompers!